Oi, pessoal! Você já viram falar sobre análise conjunta, também chamada de análise de grupo de experimentos? Hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos aprender todas as pontas, os cálculos e a teoria envolvida em análise conjunta e vamos aprender também como é possível fazer essa análise no software R. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com um colega de vocês para ajudar o nosso canal a crescer. Vamos começar? Então, hoje nós vamos falar sobre análise conjunta, também chamada de análise de grupo de experimentos. Eu recomendo bastante que vocês, caso ainda não tenham assistido os vídeos anteriores, assistam. Nós temos aqui várias aulas associadas ao esquema fatorial, experimentos em faixas, parcelas subdivididas. E o que a gente vai ver hoje é uma extensão disso que a gente já aprendeu. Existem várias similaridades da análise conjunta em relação a esses outros esquemas de avaliação que nós já aprendemos. Quando a gente tem uma análise conjunta, nós podemos dizer que nós também vamos estar avaliando dois ou mais fatores simultaneamente, né? Tal como acontecia no esquema fatorial, em faixas, parcelas subdivididas. Então, muitas das coisas que nós vamos falar nessa aula já foi dita em aulas anteriores. Nós vamos falar também sobre interação, isso já foi falado em aulas anteriores. Eu não vou aprofundar nessa aula. E se tiver alguma dúvida, é só voltar aí que vocês vão ver o que é como interação, o que é como interação significativa, né? O que significa o desdobramento de médias, testes de comparações múltiplas. Tudo isso já tem em aulas anteriores. Mas vamos lá. Análise conjunta, né? Vamos fazer aqui uma introdução. Em muitas pesquisas, a influência do local, ou então da época, sobre o efeito dos tratamentos. Nessa situação, né? Quando os mesmos experimentos são conduzidos duas ou mais vezes, seja em diferentes épocas ou diferentes locais, a gente pode fazer uma análise conjunta para reunir estes experimentos, né? A análise conjunta, então, ele possibilita uma generalização dos resultados de experimentos, de forma que a gente consegue pegar, então, os nossos resultados, as nossas conclusões, e, de fato, generalizar elas, com a certeza de que nós não estaremos cometendo equívocos. Por exemplo, vamos imaginar esse exemplo. Vamos imaginar que a gente tem o objetivo de estudar qual que é o melhor trato cultural para a cultura do tomateiro no norte de Minas Gerais. Se nós fizermos um único experimento em um único local no norte de Minas Gerais, muitas vezes, aquelas conclusões que eu vou tirar valem apenas para o meu experimento. Eu não consigo extrapolar para toda essa região do norte de Minas Gerais. Então, o que seria mais legal fazer? Seria muito legal nós montarmos uma pesquisa onde a gente vai testar diferentes tratos culturais, né? Seriam os nossos diferentes tratamentos, e montar esse experimento em várias cidades, né? No norte de Minas Gerais, e, se possível, também, em diferentes anos, né? De forma que, lá no futuro, a gente consegue, então, fazer uma análise conjunta. Então, essa análise conjunta, né? É uma análise estatística que nós vamos fazer, a fim de reunir os dados de vários experimentos em uma única análise. E, dessa forma, né, nós vamos conseguir, então, generalizar as nossas conclusões para uma região. Então, vamos lá. Para facilitar a análise dos dados de forma conjunta, né? Todos os experimentos, eles devem ter, preferivelmente, os mesmos tratamentos e os mesmos tipos de delineamento. É muito ideal, pessoal, quando a gente vai fazer análise conjunta, que os mesmos tratamentos que tenham sido avaliados em um município, em uma época, sejam os mesmos tratamentos que foram avaliados nas demais, né? É bem desejado que tenha sido utilizado o mesmo delineamento e que se tenha o mesmo número de repetições. E, para realizar a análise conjunta, né, a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer a análise individual de cada um dos experimentos. Então, a gente faz uma ANOVA para cada um dos nossos experimentos individualmente. Posteriormente, nós vamos observar se os quadrados médios dos resíduos, eles são homogêneos, né? Ou seja, nós vamos verificar se esses experimentos, se eles, de fato, podem ser unidos em uma única análise estatística. Existe uma regra prática, né, para a gente saber se nós podemos considerar todos os experimentos em uma mesma análise. Para isso, a gente pega o maior quadrado médio do resíduo que a gente obteve nos nossos experimentos e divide pelo menor quadrado médio do resíduo. Se esse valor obtido aí nessa operação for inferior a 7, a gente pode admitir que há homogeneidade dos resíduos, né? Isso daí é uma regrinha, né, é uma recomendação que a gente vê lá no livro do Pimentel Gomes, né? Se não houver homogeneidade dos quadrados médios dos resíduos, é bem recomendado, então, a gente excluir o experimento que teve o quadrado médio do resíduo mais discrepante para, posteriormente, a gente fazer, de fato, a nossa análise conjunta. Para a gente entender isso melhor, vamos ver aqui dados de um experimento, né? Vamos imaginar que a gente teve uma pesquisa, cujo objetivo foi avaliar a produtividade de 10 cultivares de pânico. E o objetivo disso, né, é a gente generalizar essas informações, né, a fim de saber qual que é a melhor cultivar para a gente recomendar para o norte de Minas Gerais. Em função disso, né, nesse exemplo aqui, esse mesmo experimento, conduzido em DBC, com 10 cultivares e 4 refeições, ele foi montado individualmente, né, em 4 municípios diferentes aí no norte de Minas Gerais. De forma que nós chegamos a esse conjunto de dados. Então, veja só, nós temos aqui os dados, né, do experimento 1, que foi conduzido em Montes Claros, os dados do experimento 2, que foi conduzido em Bocaiuba, do experimento 3, conduzido em Janauuba, do experimento 4, conduzido em Januária. A primeira coisa que nós vamos fazer é fazer uma análise de variança individual para cada um desses ambientes, né. Isso daqui também poderia ser de diferentes épocas, né, muitas vezes eu poderia montar todos os meus 4 experimentos em Montes Claros, mas monto um, né, no ano de 2020, outro no ano de 2021, 2022, 2023, por exemplo, né. E aí, ao avaliar esses experimentos, né, considerando os dados aí oriundos, né, de experimentos montados individualmente nesses 4 anos, a gente conseguiria generalizar, né, qual que seria melhor cultivar para Montes Claros, né. Então, a gente pode considerar tanto diferentes locais na análise conjunto, como também diferentes épocas de avaliação. Aí, pessoal, para a gente fazer essa análise de variança individual, se alguém tiver dúvida de como faz, dá uma olhadinha nessas aulas anteriores, né. Nessa aula 5, a gente falou, ó, toda a teoria envolvida na análise de variança, no teste F. Nessa aula 6b, nós mostramos como que é possível fazer uma análise de variança para o experimento em DPC. As análises de variança que nós vamos apresentar aqui a seguir, né, seguem os mesmos passos dessa aula 6b. Então, nós temos aqui o resultado, então, das análises de variança dos nossos 4 experimentos, né. Olha só, se nós temos 10 cultivares, né, nós vamos ter, então, 9 tratamentos. Se a gente tinha 4 blocos, nós vamos ter, então, 3 graus de liberdade para blocos. E o resíduo a gente pode obter por diferença, né, 10 vezes 4 daria 40 parcelas, 40 menos um 39 graus de liberdade que nós teremos aqui no total, né. E 39 menos 12, a gente acharia 27, né. Ou então, eu posso fazer 3 vezes 9, a gente também consegue gastar esse 27 graus de liberdade do resíduo. Enfim, a gente tem uma análise de variança para cada um dos locais. Então, para a gente saber se a gente pode reunir todos esses dados, desses 4 experimentos em uma única análise, nós vamos, primeiro, né, reunir aqui em uma tabela todos os nossos quadrados médicos do resíduo. Então, nós temos aqui, ó, teste de homogeneidade, de variança entre os experimentos. Fiz uma tabelinha aqui onde eu coloquei experimento 1, 2, 3 e 4 e transcrevi esses quadrados médios, né, do resíduo que a gente tem, 254, 28, né, para essa tabelinha. Então, o que nós vamos fazer? Para a gente saber se os nossos quadrados médios dos resíduos, se eles são homogêneos, se eles são similares, nós vamos pegar o nosso maior quadrado médio do resíduo, que nesse caso aqui foi 2,54, 254,23, vamos dividir pelo menor quadrado médio do resíduo, que foi 21,61. Ao fazer isso, a gente consegue obter, né, esse valor de 11,76, né? Esse 11,76, ele é um estimativo de algo que a gente pode chamar de F máximo, né? Então, F máximo nada mais é do que a razão entre o maior e o menor quadrado médio do resíduo. Nesse livro aqui, de Estatística de Dependentação em Genética e Melhoramento de Plantas, né, fala muito desse teste do F máximo, também chamado de teste Hapley, né? Ele também apresenta aí o uso do teste Barcher como opção também, né, adicional para a gente verificar se há similaridade, né, entre esses resíduos. E, veja só, nosso valor aqui de F máximo foi de 11,46, né? Então, a gente precisa realizar um teste de hipóteses. Nossa hipótese nula seria as variâncias residuais são homogêneas. Hipótese alternativa, as variâncias residuais não são homogêneas, né? Então, nós vamos lá na tabela do teste de Hapley, né? E lá nós vamos olhar aqui em cima o nosso número de experimentos, que a gente está considerando, no caso são 4 tratamentos, e o número de graus de liberdade do resíduo que a gente tem individualmente em cada um dos nossos experimentos, né? Então, a gente viu que a gente tem 27 graus de liberdade no nosso experimento. Nessa tabelinha aqui do teste Hapley, eu tenho aqui o valor 21 e aqui já pulou para o 31, né? Então, a gente precisa fazer uma interpolação para a gente ver qual seria o nosso valor tabelado, né? Então, graus de liberdade de 27. Só despertando aqui a intuição da gente para fazer essa interpolação, eu não vou apresentar nenhuma fórmula, nem régras de 3 eu vou apresentar. Vamos só ver o raciocínio básico aqui, vai ficar bem fácil a gente entender como é a interpolação. Olha só, como que isso é lógico, né? De 21 até 31, a gente tem aqui 10 unidades, né? 31 menos 21, a gente tem 10 unidades. Se nós formos olhar aqui de 3,29 até 2,61, a gente tem um valor aqui de 0,68. Então, isso daqui é a diferença entre os valores tabelados. Então, 10 unidades aqui no nosso grau de liberdade provocou uma redução aqui de 0,68 no valor tabelado. Aí a gente pode perguntar, e se eu diminuísse apenas uma unidade, né? Qual que seria essa diferença aí em relação ao nosso valor tabelado? Vamos saber o impacto de uma unidade de grau de liberdade nessa redução. Mas eu pego esse 0,68 e divido por 10, né? Fazendo isso, a gente consegue ver que reduzindo 1 grau de liberdade, a gente tem uma redução aqui, né? Próximo de 0,068. E aí, o que a gente faz, então? Nós vamos agora calcular o valor tabelado correspondente aos 27 graus de liberdade que a gente tem no resíduo, né? Então, olha só, de 21, para me enxergar em 27, eu preciso considerar, então, 6 unidades experimentais. Ou melhor, 6 graus de liberdade. Cada grau de liberdade, ele contribuiu aqui com uma redução de 0,68, que a gente viu aqui. Então, eu vou fazer 6 vezes 0,68, ou pego aqui esse 3,29, enquanto a gente tinha 21 graus de liberdade, a gente vai diminuir, né? Dessa, desse produto aqui. E vai achar o valor tabelado de 2,882. Então, essa é uma forma de nós fazermos a interpolação, né? Utilizando só um raciocínio básico, sem precisar preocupar com fórmula. Então, vou voltar lá para o nosso teste de hipóteses. Nós podemos chegar na nossa conclusão, então. Então, com o nosso valor de F máximo, que foi 11,76, ele foi maior que o valor tabelado, que é 2,88, nós rejeitamos H0. E podemos admitir, então, que não há homogeneidade dessas quadrados médios dos resíduos. Não havendo homogeneidade, então, nós vamos descartar aquele experimento, né? Que teve uma variância, né? Um quadrado médio do resíduo mais discrepante. Nesse caso aqui, o valor mais discrepante que a gente teve foi o quadrado médio do resíduo do experimento 1. Então, nós vamos desconsiderar agora os dados do nosso experimento 1. E vamos considerar, então, só o experimento 2, 3 e 4, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer o nosso teste agora. Nós temos aqui a nossa tabelinha dos quadrados médios do resíduo. O maior quadrado médio do resíduo que a gente tem agora é 76. Dividido pelo menor quadrado médio do resíduo que a gente tem aqui, que é 21,61. E a gente chegou no valor de 3,51. Se nós formos fazer aqui nosso teste de hipóteses, considerando o nosso teste de Hartley, nós vamos encontrar o nosso valor tabelado de 2,62. E também, consequentemente, a gente ia rejeitar H0 e admitir que essas variâncias não são homogêneas. Então, como o nosso valor de F máximo é maior que o tabelado, rejeita-se H0. O que nós poderíamos fazer? Nós poderíamos vir aqui e excluir os dados do experimento 4 e levar em consideração apenas o experimento 2 e o experimento 3 para a gente fazer a nossa análise conjunta. Nesses dois livros aqui, que é o nosso livro-texto, que a gente está utilizando como principal referência bibliográfica para as nossas aulas, eles apresentam uma informação que, do ponto de vista prático, ajuda a gente muito a decidir se as varianças são homogêneas ou não. Eles falam para a gente que, quando essa razão entre o maior e o menor quadrado médio do resíduo é inferior a 7, a gente pode considerar esses quadrados médio do resíduo como sendo homogêneos. Depois, é muito legal vocês lerem esses livros, para você ver essa informação aí direitinho. Mas, se a gente fosse utilizar esse critério, nós poderíamos, então, considerar, já que esse 3,51 é menor do que 7, que essas três varianças são similares, elas são homogêneas. Então, fazendo essa consideração, eu vou considerar, então, que essas variâncias são homogêneas e vou dar um passo aqui a seguir. Nós vamos fazer, então, a análise de variância conjunta, considerando os dados desses 3 experimentos. Como já foi falado, uma outra opção seria fazer o teste para a Artlete. Esse livro aqui, do que é o método Gomes, ele traz uma ressalva legal. Ele fala para a gente que, se nós tivermos uma distorção da distribuição normal, que tem alguns experimentos, esse teste baixo, ele não deve ser utilizado. Então, vamos lá. Nós temos aqui os dados dos nossos 3 experimentos, a análise de variância, e nós vamos fazer aqui nossa análise de variância conjunta. Se vocês veem, aqui parece muito bom o esquema fatorial. Nós teríamos aqui o tratamento, que a gente poderia considerar lá como sendo fator A, experimento, poderia ser fator B, e aqui a gente teria interação de A com B. A única coisa que mudou aqui nessa análise de variância é que o Brox, ele tem que é Brox barra ESP, experimentos. Nós vamos descobrir o porquê disso. Mas vamos lá. Vamos começar pelo que a gente já sabe. Nosso experimento, a gente tem 10 cultivares de pânico. Então, o grau de liberdade é 9. Nós estamos considerando aqui 3 experimentos apenas, cujas suas variâncias individuais a gente considera que sejam homogêneas. Nessa situação, 3 menos 1, grau de liberdade, igual a 2. Se tratamento é igual a 9, experimento é igual a 2, a interação, que é 9 vezes 2, vai dar igual a 18. Até aqui, não tem novidade nenhuma. Agora que começam algumas novidades. Veja só. Cada experimento, nós temos 4 blocos. Tem 4 blocos no experimento 1, no experimento 2, no experimento 3. O bloco que eu tenho no experimento 2, por exemplo, não é o mesmo bloco que a gente tem no experimento 3. São municípios diferentes. São a independência entre esses blocos. O que eu não quero dizer? Eu quero dizer que não faz sentido, já que a gente considerou em cada experimento 4 blocos, eu vim aqui e considerar como grau de liberdade aqui 3 blocos. Porque, na verdade, não são apenas 4 blocos que a gente teve. Nós tivemos, em um total, 4 vezes 3 experimentos aqui, 12 blocos diferentes. Mas, por ser uma análise conjunta, o que a gente vai fazer? Nós vamos vir aqui e somar o número de graus de liberdade que a gente teve para blocos em todo experimento. Então, eu vou fazer 3 mais 3 mais 3 vai dar igual a 9. Utilizando esse mesmo raciocínio, a gente consegue chegar na soma de quadrados de bloco dentro do experimento. O que seria? Seria o somatório aqui da minha soma de quadrados de blocos, do meu experimento 2 mais do experimento 3 mais do experimento 4. Então, fazendo 523 mais 612 mais 752, a gente chega nesse valor aqui, 1.888,18. E como seria para o resíduo? O resíduo é o mesmo raciocínio. Se a gente for imaginar, a gente tem um erro experimental no nosso experimento 2, tem outro erro experimental no experimento 3, tem outro resíduo no experimento 4. Se a gente quer obter aqui na nossa análise de variança, um resíduo em comum aqui, a gente vai somar todos esses erro experimentais. Então, 27 mais 27 mais 27 vai dar igual a 81. Para a soma de quadrados, a gente faz a mesma coisa. A gente vai fazer 779 mais 583 mais 2.052. Nós vamos achar aqui 3.416,08. E para a gente obter o nosso grau de liberdade total, basta nós considerarmos o nosso número de unidades experimentais que a gente tem. Então, veja só. Nós temos 10 tratamentos vezes 4 blocos. Isso daqui vai dar 10 vezes 4, 40 parcelas em cada um desses experimentos. 40 vezes 3, com o nosso número de experimentos, vai dar 120 unidades experimentais, 120 parcelas. 120 menos 1, a gente vai ter então 119 graus de liberdade. Isso é muito legal, pessoal, porque agora a gente pode vir aqui e somar esses graus de liberdade aqui em cima. Se nós fizermos 81 mais 18, mais 2, mais 9, mais 9, não desse esses 119, isso queria dizer que a gente teria feito alguma conta errada. Então, esses graus de liberdade tem que bater, né? Isso é uma prova que a gente faz de a gente saber se o que nós achamos aqui está certo ou está errado, né? Continuando aqui. Para nós chegarmos nessa soma de quadrados de tratamento, experimentos e dessa interação, nós vamos utilizar aquele mesmo raciocínio que a gente aprendeu lá no esquema fatorial. Nós vamos obter uma tabela de dupla entrada com os totais de tratamentos, né? Então, veja só. A gente tem aqui os dados nossos, os quatro experimentos. Como a gente já falou, nós não vamos considerar nosso primeiro experimento, já que a variância dela foi apagada, o médio do resíduo dela foi heterogêneo. Então, nós vamos considerar a saudade desses três experimentos. Então, tem aqui a soma do nosso tratamento 1, tratamento 2, até chegar na soma do nosso tratamento 10 em cada um dos nossos locais, né? Nós vamos juntar esses valorzinhos aqui, esses totais, em uma tabelinha de dupla entrada. E vamos chegar aqui nessa tabelinha. O que nós temos aqui? A gente tem os totais de cada um dos nossos tratamentos, né? Que são as nossas cultivares de pânico, para cada um dos nossos três locais. Temos aqui o total, né? De todos esses tratamentos, que seria a soma desses três valores, né? E temos aqui também a soma de cada um dos locais. A partir dessa tabelinha de dupla entrada, nós vamos conseguir com grande facilidade chegar nas nossas somas de quadrados para preencher nessa coluna. Veja só, soma de quadrados de tratamento, nós vamos considerar, então, o total de cada um dos nossos tratamentos, que é 476 ao quadrado, mais 359 ao quadrado, até chegar no último valor que foi 318 ao quadrado. Cada observaçãozinha dessa, né? Se a gente for pensar bem, cada valorzinho desse aqui dentro da tabelinha de dupla entrada é 24 observações. Então, cada total desse vem de 12 unidades experimentais, 12 observações, né? Então, nós vamos dividir essa primeira parte por 12, menos a nossa correção, que é esse valor total, que é 4099 ao quadrado, dividido por 120. Esse 120 é o nosso número de unidades experimentais que nós temos no nosso experimento. Fazendo isso, nós vamos chegar aqui na soma de quadrados de tratamentos, soma de quadrados de genótipos, né? Experimentos. Para a gente chegar na soma de quadrados de experimentos, nós vamos considerar, então, o total dos experimentos, né? Então, nós vamos fazer 1401 ao quadrado, mais 1282 ao quadrado, mais 1416 ao quadrado. Se cada valorzinho desse aqui de cima, ele vem da soma de 4 unidades experimentais, cada total desse vai ter vindo de 40 unidades experimentais. Então, nós vamos dividir essa primeira parte aqui por 40, né? Menos a nossa correção. Nós vamos chegar aqui, né? No valor de 269,52. Para a gente achar a interação, é o mesmo raciocínio, né? A gente vai fazer por diferença. Nós vamos considerar, né? Uma soma de quadrados com todos os valores que a gente tem dentro dessa tabelinha de dupla entrada, e depois a gente vai subtrair esse valor que a gente achar pela soma de quadrados de tratamento e pela soma de quadrados do experimento. Então, veja só. Nós vamos obter aqui o que eu vou chamar de soma de quadrados de tratamento, ponto, experimento, que vai ser igual a 160 ao quadrado, mais 165 ao quadrado, até chegar nesse 112 ao quadrado. Cada valorzinho desse vem de 4 unidades experimentais. Nessa primeira parte, nós vamos dividir por 4. Menos a nossa correção, né? Que é o valor total, dividido por 120, né? Após fazer isso, nós vamos chegar nesse valor. 3.901,742. Para a gente chegar na soma de quadrados da interação, basta nós fazermos soma de quadrados do nosso tratamento, ponto, experimento, que é essa soma de quadrados considerando os valores que a gente tem dentro da tabela de dupla entrada, menos a soma de quadrados considerando os valores que a gente tem aqui, né? Na margem da nossa tabela, nas somas, né? Ou seja, menos a soma de quadrados de tratamento, menos a soma de quadrados de experimento. Fazendo isso, nós conseguimos chegar na soma de quadrados de tratamento vezes experimento, né? Ou seja, na interação. Pessoal, dá uma olhadinha para vocês verem. Isso daqui é bem parecido com o que a gente já aprendeu lá atrás, né? Muda pouca coisa aqui. Continuando, nós já conseguimos chegar em todas essas somas de quadrados aqui em cima. Se a gente quiser saber se os nossos valores que a gente achou que está correto ou está errado, há um macetinho também para a gente tirar essa prova. Basta nós obtermos nossa soma de quadrados total e verificar se nossa soma de quadrados total está batendo com a soma de todo mundo que está aqui em cima. Para a gente obter a soma de quadrados totais, né? Basta a gente vir aqui na nossa tabelinha, considerando todos os nossos valores, né? Das nossas unidades experimentais. E fazer a soma de quadrados considerando todos esses 120 valores, né? Fazendo isso, nós vamos chegar aqui, ó. 38 ao quadrado mais 37 ao quadrado, até enxergar nesse último valorzinho que é 25 ao quadrado. Cada valorzinho desse vem de uma única observação. Então, dividido por 1 menos a correção, né? Ao fazer isso, a gente vai achar esse valor, 9.206.00. Se a soma desses valores aqui em cima não bater com essa soma de quadrados que a gente achou aqui no total, quer dizer que a gente fez alguma pontinha aqui errada, beleza? Então, numa situação como essa, você tem que procurar onde que errou e refazer algumas pontas, né? Até bater. Quadrado médio é muito fácil. A gente vai pegar cada soma de quadrados e vai dividir pelo seu respectivo grau de liberdade. Agora, pessoal, para a gente chegar no F calculado, tem algumas novidades aqui também. Veja só. Para a gente chegar no nosso valor de F calculado para tratamento, uma das formas que a gente pode obter esse valor de F calculado é fazendo o quadrado médio de tratamento dividido pelo quadrado médio da interação. Então, a gente chega no F de experimento, F calculado para experimento. A gente pode pegar o quadrado médio de experimento e dividir também pelo quadrado médio da interação. Para a gente chegar no valor de F calculado para interação, nós podemos pegar o quadrado médio da interação e dividir pelo quadrado médio do resíduo. Isso daqui, pessoal, é a forma como a qual é explicada no livro, esse livro aqui que a gente utiliza como referência para as nossas aulas. A gente consegue ver diferentes literaturas apontando uma forma diferente de a gente calcular esses valores de F calculado para esse tipo de análise. Então, o que acontece? Nós temos aqui as nossas formas de variação, próx, tratamento, experimento, resíduo. Cada uma dessas fontes de variação, elas podem ser aleatórias ou podem ter uma natureza fixa. O resíduo, na verdade, é sempre aleatório. Mais para frente, quando a gente for falar de componentes de variância, modelos mistos, nós vamos falar bastante o que é um efeito aleatório, o que é um efeito fixo. Mas, se nós formos olhar bem, nós poderíamos ter diferentes configurações. Por exemplo, os meus tratamentos, que aqui, no caso, estou chamando de genótipos, eles poderiam ser aleatórios. O meu genótipo poderia ser fixo. Da mesma forma que o meu ambiente também, ele poderia ser aleatório, poderia ser fixo. Enfim, nós temos aqui quatro combinações diferentes que nós poderíamos ter, caso a gente considere o genótipo como fixo aleatório, o ambiente como fixo aleatório. Então, dependendo de como a gente considerar ele, dessa natureza, dessas nossas fontes de variação, nós teremos uma esperança de quadrados médios diferente em cada uma dessas quatro situações. E, como vocês podem ver, o nosso valor de f calculado, ele se altera em função dessas pressuposições que a gente faz acerca da natureza dos nossos efeitos. Eu não vou aprofundar nisso, porque isso é matéria que a gente vai ver mais para frente, quando a gente fala de modelos mistos, componentes de variância. Então, pessoal, vamos tomar como verdade aqui nesse livro, ou melhor, nessa aula, essa indicação que a gente tem no livro do Banzato, beleza? Que é o nosso material que a gente utiliza para as nossas aulas, nosso material de referência. Então, nós já temos aqui nossa NAD variância pronta. É muito importante observar que esse valor de f tabelado, ele é obtido considerando o mesmo raciocínio aqui dos valores de f calculado. Por exemplo, para eu enxergar nesses 2.46, na tabela do teste F, vou considerar 2 na coluna, 18 na linha. Para eu enxergar nesse 3.55, nós vamos considerar 2 na coluna, 18 na linha. E para eu enxergar nesse 1.73, nós vamos considerar aqui 18 na coluna e 81 na linha, beleza? Então, a nossa primeira hipótese que a gente vai testar é para os tratamentos. Para o álcool, a gente tem muito interesse em saber se há diferença entre o álcool, se no álcool. Tratamento, a gente tem muito interesse em saber se há alguma diferença significativa dos nossos tratamentos. Então, tá. Como o nosso valor de f calculado foi maior que o nosso valor de f tabelado, então a gente rejeita a H0 e pode admitir que pelo menos uma das nossas descultivadas de pânico pode se diferir das demais. Aqui, para experimentos, que no caso são diferentes locais, a hipótese não seria. Não há diferença entre os experimentos, ou seja, entre os locais, para a produtividade. A hipótese alternativa, pelo menos um dos locais se difere dos demais em relação à produtividade. Para a interação, não há interação significativa entre os tratamentos, são os nossos genóticos e os diferentes experimentos. Hipótese alternativa, há interação significativa, né? Então, aqui, para experimentos, nosso valor de f calculado foi menor que o f tabelado e rejeita a H0. Então, a gente admitir que há diferença entre os nossos locais, né? Aqui embaixo, para a interação, nosso valor de f calculado foi menor que o nosso valor de f tabelado. Então, a gente não rejeita a H0 e admite que não há interação significativa. Nós já falamos que, quando a interação é significativa, a gente faz algo chamado desdobramento de médias, né? Aqui, como a interação não foi significativa, a gente não precisa fazer o desdobramento de médias. Então, vamos ver aqui o que a gente precisa fazer. Nós precisamos tomar uma decisão, então, que é feita mediante a significância da nossa análise de variância. Então, a nossa interação, ela pode ser não significativa, ela pode ser significativa, né? No nosso caso, ela foi não significativa. Se a nossa interação é não significativa, a gente não precisa fazer o desdobramento, né? A gente pode comparar apenas os nossos níveis do fator A, que seriam os nossos tratamentos, e também comparar apenas os níveis do nosso fator B, que seriam os diferentes locais, diferentes ambientes. Prosseguindo aqui, para a gente fazer a comparação dessas médias de tratamento, a gente poderia calcular o nosso DMS, levando em consideração o quadrado médio da interação e da nossa análise conjunta, né? Essa indicação aqui, pessoal, a gente encontra nesses livros, né? Eles também fazem uma observação, que quando a interação não é significativa, a gente tem a opção de aumentar os nossos números de graus de liberdade, né? Somando a nossa fonte de variação da interação com a fonte de variação resíduo. Depois vocês dão uma lida nesses livros aqui, que vocês vão ver essa abordagem. Mas nós vamos considerar no nosso exemplo daqui a pouco, né? O quadrado médio da interação. Sempre no mesmo exemplo que a gente tem nesse livro aqui do WhatsApp. FB, né? A gente compara os diferentes ambientes. Eu não considero que seja correto fazer o teste de médio para comparar diferentes ambientes, né? A princípio, quando a gente monta um experimento em diferentes locais ou diferentes épocas, nosso objetivo principal não é saber se um local é melhor do que o outro, se uma época é melhor do que a outra, né? Nosso objetivo é testar esses nossos tratamentos, né? Esses nossos níveis do fatorar em diferentes condições ambientais a fim de nós generalizarmos as nossas informações, né? Então não faz sentido, muitas vezes, do ponto de vista prático, nós estudarmos, né? Nós compararmos os nossos ambientes ou as nossas épocas, né? Além disso, a forma como a qual a gente faz a casualização dos tratamentos, né? Em cada um desses experimentos, não permite também que a gente faça aí a comparação desses ambientes ou dessas épocas, né? Em nível de média, né? Embora a gente veja alguns livros ou alguns artigos, na verdade, fazendo isso. Se caso vocês for comparar, considere para isso o quadrado médio da interação para fazer o cálculo do DMS, né? Mas não acho isso legal, não. Quando a gente tem interação significativa, então a gente tem que fazer o desdobramento, né? Então a gente vai fazer o desdobramento primeiro de FA dentro de FB. Ou seja, a gente vai estudar os nossos tratamentos dentro de cada um dos ambientes. Nessa situação, na presença de interação significativa, a gente vai conseguir ver, né? Até mesmo qual o genótipo, qual o tratamento, né? Ela é melhor para cada um dos municípios. Para a gente fazer esse desdobramento, é bem legal a gente comparar as médias dos nossos tratamentos, né? Ou seja, dos níveis de fator A dentro de cada um dos ambientes. Considerando para isso a análise de variança individual, o que a gente já aprendeu, né? Ou seja, nós vamos fazer uma análise de variância para cada um dos nossos experimentos individualmente. Vai fazer os testes e comparações mútuos dos nossos tratamentos, considerando essas análises de varianças individuais, né? E para fazer o desdobramento do nosso fator B dentro do fator A, ou seja, comparar os ambientes, comparar os locais, né? Que é o que eu estou falando com vocês, que eu considero que não faz sentido do ponto de vista prático e nem teórico. Então, se a gente fosse fazer aí, a gente poderia utilizar esse quadrado médio do resíduo aqui da nossa nova conjunta para fazer o álcool do BMS. Mas não acho legal fazer esse tipo de comparação, não. Então, vamos lá, análise conjunta, né? Considerando, então, que a interação não foi significativa, né? Nós vamos comparar os nossos tratamentos em nível de média. Então, tem aqui, né? Os nossos dados, os nossos três experimentos, e tem a média para cada uma das nossas cultivares. Essas médias, nós vamos ordenar do maior para o menor, tal como a gente já aprendeu em aulas anteriores, né? Nós vamos calcular o nosso BMS. Para a gente chegar no nosso BMS, nós vamos considerar como um nível de significância de 5%. O número de médias que a gente quer comparar são 10 médias. Então, seria aqui 10 na coluna. O grau de liberdade que a gente vai considerar é o grau de liberdade da interação, como a gente falou no slide anterior. E multiplicar isso pela raiz quadrada, dou o quadrado do médio da interação, dividir pelo número de observações que a gente considerou para chegar em cada uma dessas médias, né? Então, nós vamos ver aqui. Vai lá na tabela do teste, então, ok? Procura 10 na coluna, 18 na linha. Esse 61,23 ao quadrado do médio da interação. E veja só, para a gente chegar em cada um desses valores, nós consideramos aqui a soma de 12 unidades experimentais, de 12 observações, então, que a gente divide por 12. Fazendo isso, pessoal, a gente vai encontrar o DMS. E a partir do DMS, a gente vai conseguir fazer o nosso teste de comparações múltiplas, né? Tá aqui as letrinhas para o teste, então, ok. Quem ainda tem dificuldade de entender o que é esse DMS, como que chega nessas letrinhas, assiste essas aulas anteriores aqui para entender direitinho. E se a interação fosse significativa, né? Se caso a interação tivesse sido significativa, a gente teria que fazer o desdobramento dos nossos tratamentos dentro de cada um dos nossos experimentos. Ou seja, eu vou comparar as nossas cultivares dentro do experimento 2, dentro do experimento 3 e dentro do experimento 4. Para isso, nós vamos lá nas nossas análises de varianças individuais e vamos fazer a comparação dessas médias. E nós vamos seguir o mesmo passo a passo que a gente já viu nessas aulas anteriores. Então, veja só, para a gente chegar no DMS, nós vamos considerar o nosso nível de significância, o nosso número de média que a gente quer comparar, que é 10, e o grau de liberdade do resíduo a gente vai olhar na nossa análise de variança individual, aqui no caso é 27. Para eu comparar as médias do meu experimento 1, eu vou considerar aqui o meu quadrado médio do resíduo, nosso experimento 1, que foi 28.88, arredondando. Cada média dessa vem de 4 valores, de 4 repetições, de 4 tropas. Então, aqui a gente divide por 4. E aí a gente vai conseguir chegar nas letrinhas, para a gente comparar essas 10 cultivares dentro de boca e uva. Depois a gente vai fazer a mesma coisa aqui para já na uva. Só que aqui, nesse caso, vai mudar nosso DMS, porque o quadrado médio do resíduo aqui vai ser igual a 21.61. O quadrado médio do resíduo aqui continua sendo 27, e a sua docapenada não vai mudar. E quando a gente for comparar as nossas 10 cultivares dentro de januária, nós vamos considerar o quadrado médio do resíduo 76.03. Mas daí, a única diferença na forma de a gente fazer os nossos testes de comparações múltiplas, a gente teria que dar letras diferindo os nossos tratamentos dentro de cada uma das nossas colunas. E entre linhas, eu não acho legal a gente fazer essas comparações, mas se fosse fazer, para chegar no DMS, vocês considerariam, então, o quadrado médio do resíduo da análise conjunta. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos fazer a análise aqui no software. A primeira coisa que nós vamos fazer, como sempre, é abrir uma nova janelinha. Vem aqui no mais, vamos abrir um novo script. Para limpar aqui o console, a gente aperta o Ctrl e o L. A gente consegue limpar aqui embaixo. Para limpar a memória do R, a gente vai colocar o comando remove, abre parênteses, list, igual a L e S, abre e fecha parênteses, Ctrl e Enter. Beleza. Apagamos a memória do R, vamos indicar qual que é a pasta de trabalho. Então, veja só, na descrição do vídeo, tem um link onde vocês vão conseguir abaixar o arquivo de exemplos, que a gente utilizou nessa aula. E esse endereço que nós vamos colocar aqui dentro do set.wb, nada mais é do que colocar onde vocês vão salvar esse arquivo. Dentro do meu computador, ele está salvo nessa pasta aqui. Então, eu vou pegar cada uma dessas barras e vou virar ela e verter as barras de direção. Vou vir aqui e substituir tudo. Agora que a gente já substituiu todas as barras de direção, vou dar o Ctrl e Enter. Então, o R vai reconhecer aquela pasta como ser nossa pasta de trabalho. Vou abrir o meu arquivo de texto, vou escrever D igual a ler.tabela. Então, esse D poderia ter qualquer nome, estou colocando o nome D. E entre aspas, a gente aperta o Tab. Então, o nome do meu conjunto de dados é análise conjunta 2. Depois da aspas, vou colocar aqui, cabeçalho igual a verdadeiro. Vou dar um Ctrl e Enter. Beleza. Nós carregamos aqui o nosso conjunto de dados. Então, a gente tem aqui a identificação das nossas 10 cultivares, vencer os 4 diferentes locais, repetição aqui, ser a identificação dos nossos blocos. E aqui tem a produtividade de cada uma dessas parcelas das nossas cultivares de pânico. Então, vou continuar aqui. Para a gente fazer a nossa análise de variância, a nossa análise de experimentos, a gente vai usar um papel chamado Easy Anova. Então, vou colocar aqui a Library Easy Anova. Ctrl e Enter. Beleza, ativei o pacote. Se não tiver esse pacote instalado no computador de vocês, para instalar, basta escrever install.packages e escrever aqui dentro Easy Anova. Na hora que der o Ctrl e Enter, vocês conseguirão executar e instalar esse programinha. Eu não vou instalar no meu porque eu já tenho. Então, agora que eu já ativei, eu vou abrir o manual. Então, interrogação, é a Easy Anova. Ctrl e Enter. Aqui, abriu o manual. Vou lá no índice. Então, index. Aqui no índice, eu vou procurar uma função chamada EA2. Essa função EA2, ela serve para a gente fazer análise de experimentos que tem dois ou mais fatores simultaneamente. Aqui dentro do EA2, a gente vê como a gente precisa estruturar os nossos dados. Primeiro, a gente precisa apresentar um data frame, ou seja, um conjunto lá onde contém os nossos dados, que seria esse D. Aqui é o design, é o delineamento. Então, vocês podem ver, se eu colocar design igual a 1, seria um fatorial em DIC. Se eu colocar 2, é um fatorial em DBC. Se eu colocar 3, é um fatorial em quadrado latino. Se eu colocar 4, é parcela subdividida. Até chegar aqui no número 11. Olha só, 11 é o que é análise conjunta de experimentos, considerando aqui o DBC. Então, eu vou vir aqui e vou colocar o meu EA2, abre parênteses, vou colocar o D, vou colocar aqui uma vírgula, e vou colocar aqui o meu design, igual a 11. Vou dar um CTRL ENTER, esperar um pouquinho e vai aparecer os nossos resultados. Aqui, pessoal, se nós formos ver, em nossos resultados, a análise de variância vai estar diferente daquela última lá que a gente fez. Por quê? Porque aqui ele está considerando os dados dos nossos quatro experimentos. A gente falou que o primeiro experimento, o primeiro local, ele seria desconsiderado, já que houve aquela heterogeneidade das variâncias, né? Então, nós vamos vir aqui e nós vamos criar um outro objeto, que eu vou chamar aqui de D2. Vou colocar, olha, D2 é igual ao nosso D, vou abrir aqui o nosso cochete, vou escrever D, cifrão. Vou colocar aqui em cima do local, né? A gente quer o quê? A gente quer todos os locais que sejam diferentes daquele local 1, que foi o que a gente excluiu. Então, eu vou colocar aqui, exclamação igual 1, vírgula. Quando eu faço isso, vocês podem ver que meu número de linhas, meu número de observações caiu de 160 para 120, né? Se a gente for olhar nesse novo objeto, o dados 2, a gente vai ver que tem o local 2, local 3, local 4, né? Só não tem o local 1 que a gente acabou de excluir, né? Então, agora que a gente já criou esse D2, nós vamos utilizar essa mesma funçãozinha aqui em cima, mas ao invés de considerar o Dzão, nós vamos considerar o D2. Vou dar um outro Ctrl, Enter, espera um pouquinho. A gente já tem aqui a análise do nosso experimento. Vamos dar aqui uma olhadinha, só para a gente entender direitinho esses resultados. Quando a gente sobe aqui em cima, a gente tem a análise de variância conjunta, né? Se vocês for comparar esses valores com os quais nós encontramos, vocês vão ver que está tudo igualzinho até essa coluna aqui dos quadrados médios. Os valores de F calculado já estão diferentes, né? O IZ-A9, ele considera como denominador, para chegar nos valores de F calculado, o quadrado médio do resíduo em todas as situações. Então, aqui, para chegar no valor de F calculado, ele fez 281 dividido por 42, 174 dividido por 42, 61 dividido por 42, não, 209 dividido por 42, para chegar nos 4,97, né? E isso daqui, pessoal, é totalmente diferente do que a gente viu, né? Nesses três livros que eu apresentei no decorrer da aula, e é bem diferente também porque é recomendado lá no material do Gênes, né? Considerando se o efeito é aleatório, o efeito é fixo, né? Na verdade, praticamente quase todos os softwares que a gente utiliza, eles sempre consideram o quadrado médio do resíduo como sendo o denominador para a gente obter os valores do F calculado, né? Ou seja, como sendo o testador. Mas nem sempre isso é realidade, né? Ou seja, nem sempre a gente faz uma análise no software e a gente vai ter o resultado totalmente correto. Então, é muito importante a gente sempre estar prestando atenção nesses detalhes e saber o que de fato, quais resultados de fato aqueles softwares nos estão retornando. Então, pessoal, nessa aula a gente conseguiu aprender o que é uma análise conjunta, né? Também conhecida aí como análise de grupo de experimentos. A gente aprendeu como que faz a análise de variância. A gente mostrou aí que existem diferentes formas da gente chegar nos nossos valores de F calculado e fazer os nossos testes de hipóteses, né? Indicados aí nas diferentes literaturas, né? A gente introduziu aí um assunto de efeito fixo, efeito aleatório que a gente vai falar isso em outras aulas. Então, foi uma aula bem legal, pessoal. A gente aprendeu também a fazer essa análise aí no R. Em breve a gente vai ter novos vídeos. Se inscreva no canal, compartilhe aí com os colegas. E até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus